Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Distant Worlds aqui no canal do Waka, mais curioso de vocês comigo E galera, o último episódio por algum motivo ele ficou cortado, eu não consegui gravar tudo que eu tinha gravado de fato Tanto que se vocês olharem lá, tem uma diferença aqui de data, tá? Não aconteceu nada demais nesse meio tempo Mas aconteceu aí desse pequeno skip, sabe-se lá porquê, tá bom galera? Ok, então vamos lá, o que eu quero contar hoje pra vocês? A primeira coisa é o seguinte Eu descobri pra que serve essa Bakuras High Speed Shipyard Eu ainda não tenho absoluta certeza como eu consegui ela, tá? Eu realmente não sei, eu dei uma olhada aqui nas pesquisas e tal Não consegui encontrar exatamente, talvez esteja nas pesquisas Eu só não tenha conseguido mesmo encontrar exatamente como que eu libero essa Bakuras Whatever Realmente eu não encontrei, galera, não tenho a mínima ideia como... Ah, aqui, pronto, tá aqui Bakuras High Speed Shipyard Tá aqui, ok, beleza O que que isso faz, galera? Isso aumenta em 20% o desenvolvimento de colônia, tá vendo? Ah, e aumenta 200% a velocidade de construção O que que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que nós temos que spamar esse negócio Esse negócio é útil pra qualquer lugar Então vamos começar a spamar isso aqui Eu acho que eu tenho uma grana pra construir Confesso que eu não vi quanto que ela custa Eu sei que custa não muito barato Deixa aí, constrói uma aí Constrói uma Bakura aqui o mais rápido possível Aqui também uma Bakura o mais rápido possível Porque isso é de graça Porque não tá me cobrando nada Uma coisa estranha tá acontecendo Aqui em Phillip City Phillip City! Ok, ok Vamos despausar Lá se foi meu dinheiro É, de graça não é, galera Custou dinheiros Tá Essa nave aqui O que eu fiz? Essa nave aqui Tem uma tecla, galera Que dá zoom in, zoom out Tá Mas eu acabo não usando Não sei porquê Na verdade eu nem sei que tecla é Vou ser muito sincero Mas tem uma tecla Que eu tenho certeza Que dá pra fazer isso Eu só não costumo usar mesmo Por algum motivo Ah, ok As coisas estão acontecendo Deixa eu ver aqui Tinha esse lugar aqui Que nós queríamos pegar Opa Investiga as ruínas aí O que que nós achamos? Encontrou um Plant Curricion Recurricion No setor B Onde? Setor B Era B o que? Aqui em cima Ah, eventualmente A gente chega lá Tá Eu quero olhar uma coisa aqui Esse cara aqui É o Caslon Isso aqui é o ponto De abastecimento Pra gente atacar ali Ok, ok Beleza, ok E galera Eu tava dando uma olhada também O que que é isso? Nossa Cela de energia Completou o research De que? Enhancement storage Uau Isso aqui Isso aqui É tipo Insano Ah Esse negócio aqui De transporte É pra aumentar O Uau Isso aqui aumenta bastante Inclusive Ah Eu tô sem grana agora Não dá pra acelerar a pesquisa Adoraria acelerar aquela pesquisa Mas não dá Ah Nós completamos a construção Do Armored Factory Aqui em O Acardia Beleza Ah E essa construction ship Terminou a missão dela Perfeito Ok O que que tem aqui? Aqui tem coisa inútil O que que tem aqui? Aqui eu vim pegar Votcall Votcall Eu gosto Tá galera Tinha algumas coisas Que eu queria pegar Em alguns lugares aqui Mas eu confesso Como eu gravei esse episódio Já tem alguns dias O último episódio Eu confesso Que eu não me lembro Onde nós queríamos Coisas Ah Talvez eu tenha numerado Bom Aqui é uma deles Certo Esse aqui é um planeta Que eu tenho Ah Já tem uma construction ship Vindo pra cá Então beleza Isso aqui é outro planeta Que não tem construction ship Tá Ah Aqui em particular Tem uma população De Boscara Tem um bilhão De população aqui É Considerável Na real Na real É bem considerável Contudo Nós temos uma Esse cara aqui Esse cara Lá em Bruno Carvalho City Como é que eu vou pra lá Eu quero ir pra lá Go to colony Obrigado Bem aqui Nós temos Xandars E Xandars consegue colonizar Aquele lugar Salve o engano Deixa eu ver Se eu tenho outro planeta Vulcânico colonizado Não Esse outro Esse outro planeta aqui Não é vulcânico Tá Isso aqui é vulcânico Certo O imperio corre gritando Planeta vulcânico Ok Deixa eu aumentar Ah Já tava aumentado Uau Tô cego hoje Não tô conseguindo ler aqui Direito Bruno Carvalho City Império corre gritando É um planeta vulcânico Beleza Ok E aqui É uma lua vulcânica E aqui tem Boscara Deixa eu clicar aqui Eu quero ver quais Tá Ok Vocês são esses caras Como é que são esses caras É uma raça Feroz Ok É a raça mais violenta E agressiva Conhecida na galáxia Tá Tá Eu não iria conseguir Tá Com certeza Com certeza Eu não conseguiria Troop maintenance Menos 25% E lower War Awareness Menos 60% Com certeza Eu não conseguiria Colonizar isso aqui De uma forma Branda Eu acho Tá galera O que que dá O que que dá pra gente fazer Dá pra gente vir aqui Colocar nosso povo aqui E tentar ser Tranquilo Tentar ser feliz Tentar ser de boa aqui Tá E convivendo com eles E assimilando e tudo mais Isso a gente poderia Tentar fazer Só que eu não sei Até que ponto isso é factível Galera Eu realmente não sei Fora que tá longe pra caramba né Aquilo ali Aquilo ali não vai Não vai rolar ainda Então tem Esse planeta aqui Salvo engano Aqui do lado tinha outro De Conkazlan Bastante Kazlan Sim de fato tem Não sei se eu quero pegar Esse outro de Conkazlan Vamos ver se tem mais Alguma coisa nesse planeta Que a gente queira pegar Se bem que eu não acho Que é uma boa ideia Dado que Provavelmente nós vamos Nos envolver numa guerra Aqui do lado Tá Dado que nós vamos Nos envolver numa guerra Aqui do lado Talvez Não faça muito sentido Eu não quero pegar As coisas aqui não galera Sabe o que que eu vou fazer Eu vou procurar Um outro Algum outro lugar Que a gente queira Minerar Alguma outra coisa Que nós queremos minerar aqui E eu já volto com vocês Um segundinho Ok galera Acabei de achar Esse recurso aqui Tá Isso aqui é Nephthys Wine Tá vendo Isso aqui é uma das coisas Que nós vamos precisar Com certeza Com certeza A gente vai precisar Isso aqui Isso aqui é um recurso raro De luxo Tá Então seria bem complicado Encontrar ele mesmo E ele tá junto Com outro recurso de luxo Que é um pouco mais Moderado de se achar Isso aqui é bem raro Então Right away Nós vamos pegar Nossa carinha aqui Nossa carinha aqui Vamos vir pra cá Por favor Construa Aqui poderia ser Qualquer coisa É o mais barato De preferência Poderia ser Or luxury Or luxury station Thank you very much Então aqui eu tenho Dois recursos de luxo Tá vendo galera Nós vamos pegar isso aqui Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Nesse lugar Que compensa pegar Né Esse lugar tá longe Pra um caramba Tem Tem Caslon Aqui Meio que Caslon me interessa Será onde tá Uou Cara aqui Tem Assim Eu tenho tudo disso aqui Mas isso aqui Tem muito de tudo Talvez vale a pena Pegar aquilo ali também Hum Eu gostaria de povoar Um pouquinho Uou Deixa eu ver Isso aqui Esse cara eu já mandei Construir nele Certo Já Ah Deixa eu Numerar isso aqui Com certeza Eu quero pegar isso aqui Tem muitos recursos aqui Tá vendo galera Todos os recursos aqui Em particular Eu já tenho Eu já tenho eles Mas aqui tem muita coisa Então vale a pena Aqui tem mais Necro stone E aculam Acho que aquele ali É um pouquinho melhor Aqui tá de boa Aqui tá de boa Nada demais Nada demais Caslon deve tá aqui 65% só É Tá bom Talvez Talvez não vale a pena Talvez eu pegue isso aqui Mas por enquanto A gente vai focar nesse aqui Perfeito Ok Então essa Essa nave já foi fazer alguma coisa O que rolou? Completamos a Armored Factory Ok Tranquilo A gente já sabia disso Então Location Da What? O que foi? Location Of an Independent Colony Você quer me contar Onde tem uma colônia independente? Interessante Cara Esse cara que é muito forte Uau Os caras tem 1775 power 980 561 1325 Os caras estão subindo muito rápido 978 de strength 923 de strength 1118 Tá A gente não tá tão atrás deles não Mas os piratas infelizmente são mais fortes que nós ainda Ah Ok Zentabian Fluid Discovered Opa 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 Onde? Ah Eu preciso disso aqui galera Nossa Se eu realmente preciso disso aqui Zentabian Fluid É tipo Insano Vou marcar isso aqui Contra o 5 Isso aqui galera É tipo Must Tá Ali é um must E aqui tem um monte de recursos também né São recursos comuns Mas Recursos legais Ah Aqui não tem nada Aqui É Ainda tem bastante coisa desconhecida aqui Mas o fato de a gente ter descoberto Zentabian Fluid aqui Me agrada Me agrada Ok Se nossos dinheiros completaram O source dos blasters Ok Daqui a pouco a gente tem que fazer Né A gente tem que melhorar um pouquinho o nosso Negócio aí Ah Tá bom Tem uma ruína aqui ainda Investiga aí Vai que tem coisa boa Ah Coordenada de uma colônia perdida Colônia pode ser encontrada em B4 Ok Ah Vamos pra lá Vamos pra B4 Deixa eu dar uma olhada aqui Ah B4 B B4 Colônia perdida aqui Aparentemente existe uma colônia perdida aqui Essa Ah Kiadeans Hello there Wow Eu realmente quero Colonizar isso aqui São Kiadeans e Sundars No Too far from these colonies Eu não consigo colonizar aqui Em sério Mas Tem gente aqui Nossa Eu deveria ser capaz de colonizar aqui Certo Eu acho que eu deveria Eu não sei Não tenho certeza Ah É não De fato não dá Dá pra colonizar aqui com tudo Aqui é um bom lugar 96% Tal Ah Que lugar é esse Ah Tá bom Aqui eu quero colonizar Isso aqui é um continental moon Então deixa eu vir aqui Vamos em uma cardia Eu quero Cadê Construction yard Eu quero puxar uma colonia Por favor Por que é isso Ok Então aqui eu quero colonizar Deixa eu ver se tem algum outro lugar Por enquanto ainda não né galera Por enquanto ainda não Esse lugar aqui seria muito bom colonizar Já tem um monte de população aqui Isso aqui seria insano colonizar Tipo bem insano Tá ok Ah Eu quero uma nave de construção o mais rápido possível Que seja liberada pra gente construir aqui Ah Só pra ter certeza Você é um tipo de or Que que é isso Então você simplesmente é um recurso de luxo né Isso aqui é luxo também Parece Luxo também Uau Já gostei galera Já curti A ideia aqui Luxo luxo Talvez eu mande inclusive Algumas naves Ficar patrulhando Esses lugares aqui Esse setor Vai valer a pena A gente fazer isso Tem um pouquinho de caslon ali É O único problema aqui Vai ser reabastecer né A quantidade de caslon Não é das Das melhores Cara Isso aqui não É clicável sim A quantidade de caslon Não é das melhores Mas ok A gente sobrevive Hum É Acho que eu já cliquei em tudo né galera Realmente não tem mais nada Que vale a pena aqui não Basicamente aquilo ali mesmo Basicamente aquilo ali mesmo Ok Acho que uma nave terminou Certo Não Só que foi uma nave Não Mining stations Não Sea ports Exploration ships Tem algumas emissões Tá Vamos lá Você Por favor Venha Venha explorar Explora tudo ali Que tiver pra explorar Você Por favor Ah Vá reabastecer Vai Atendu Nearest Refill point Ah Você Você ainda tem combustível Tá de boa Pode vir Vem pra cá Vamos explorar esse lugar aqui Todos os sistemas ali Explora lá E pronto Agora todo mundo tem missão Certo Ok Algumas naves Ué Então O inuto O inuto O inuto Você é de qual frota Destroyer 6 É de qual frota Confesso que eu não sei Vamos dar uma olhada aqui galera Aqui Second fleet Deixa eu pegar um desses caras É No third fleet Tá todo mundo gastando combustível aqui Por inutidão Não quero que vocês patulem Eu quero que vocês Não façam retrofit Não de desband Nem isso aqui Eu quero que vocês Fiquem quietos aqui Move pra cá Pronto Move pra cá É isso Fiquem quietos Para de gastar combustível Deve ter clicado ali Os destroyers estão Para de gastar combustível Gastar fucking combustível Sei lá Eles não querem Whatever Uma construction ship Terminou Beleza Foi só você que terminou Ah Tem duas emissões Então Aqui Primeiramente Nós queremos pegar Esse recurso de luxo aqui Extremamente importante Tipo Insanamente importante Isso aqui é continental Não é ocean planet Ok Por favor venha pra cá E construa uma Or luxury station Or luxury station Thank you very much Não consigo clicar nisso aqui Não né E aqui Salvo engano tem ossalia etc Você por favor Que tá sem missão Venha pra cá E construa Uma mining station Or station Or station Nada disso aqui é de luxo né Só por garantia Estratégico Estratégico Eu acho que isso aqui é tudo estratégico 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 ok Tudo estratégico Perfeito E Provavelmente eu vou pegar Esse Caslon aqui Um dos melhores Mas é melhor do que não ter Transport health breakthrough Ah já Boa Boa Ok Legal Melhoraram o nosso sistema de transporte O que nós estamos pesquisando agora Holographic projection Ok Contra medidas E target tracking Faz aí Pega esses negócios aí Que daí nós vamos dar retrofit nas nossas naves Nos nossos destroyers Colocar destroyers bem tecnológicos Eu tenho uma grana aqui Eu poderia começar a ruxar essas coisas de energia Tá Porque esses negócios de energia São os mais demorados Disparado Ah Vamos pegar isso aqui Vamos pegar 92k ali naquilo ali Aquilo ali vai ajudar É tão maravilhoso Mas vai ajudar Ah Vai ajudar principalmente por exemplo Esses caras aqui É não ficar gastando combustível à toa Tá vendo A gente vai colocar algum Eu vou explicar Quando nós colocarmos os coletores de energia Tá Eu vou explicar Essa nave de exploração já terminou Então por favor Vá explorar Ah Nearest unexplored system Thank you Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Eu acho que tem Você Por favor Essa nave de exploração Certo Exato Por favor vá explorar Nearest unexplored system Aqui tem Bons itens aqui E tem boscara Aqui Hmm Boscara é legal né É da mesma ra Não É daquela raça agressiva Ok É da raça agressiva Não são os legais não Salvo engano Nós estamos em Não em guerra Mas nós temos Boscara aqui De inimigo Certo Esse cara aqui não é boscara É Tá bom Então eles tem Alguns pontos aí Alguns pontos legais Pra colonizar né A colonia revenue Tá em um bilhão Legal E eles tem aqui Quase nove bilhões Em mãos né Isso é bem interessante Como é que tá A felicidade de todo mundo Sempre bom dar uma olhada Galera A felicidade aqui tem Dezoito Ok A felicidade aqui tem Tenta e cinco Quarenta e três Vinte e três E vinte e cinco Deixa eu olhar uma coisa Que bateu Uma Uma dúvida aqui galera Eu quero vir Nos Não private State base Aqui Eu quero ver Colony for land Ok Eu sei Eu quero ver Se isso aqui Tem Tem medical center Tem Tem recreation center Não Não tem Eu deveria colocar Recreation center Isso aqui Confesso que eu não me lembro Agora O recreation center É só pra Pra Exor Resorts Talvez seja só pra Resorts Eu quero Wow Tem nuts Megalonuts E carbon fiber Deixa eu dar uma olhada Caramba Como que eu acho isso Eu acho que é Não é Flits Base Talvez Eu quero vir aqui Eu quero ver Todas Não Chips Resorts Base Essa Resorts Base Vamos selecionar Vamos Pra lá Isso aqui é meu resort Certo Como que você está Gastando combustível Isso eu não Isso eu não entendo Eu acho Os dinheiros completaram De precisar Aquilo ali Legal Tá O ponto é Retard Pera What Mining station E Holiday Retreat Isso aqui está Correto Mas eu queria ver Se ele está lotado Não está 960 960 mil Pessoas Tem ali dentro Vamos ver o design Dele O design dele Salvo engano É pra muito mais Do que isso Quanto você cabe 1.300 Cargo Capacity Não é Cargo Capacity Que eu quero Ver Eu quero Ver A quantidade De pessoas Que cabem Aqui dentro Não 1.600.000 Tá bem Sossegado Ah Super Tranquilo Estou Preocupado A toa Estou Preocupado A toa Eu já What Cadê Por que What Por que Que Como é que é o nome Dos planetas Zentabia Por que Que ninguém Veio aqui Tá zoando Né Eu mandei Dois Para Laramos Não Tá zoando Sério Ah Ah Porque aqui Eu tenho Oh Crap Oh Crap Oh Crap Oh Crap Oh Crap Tá Esse Cara Agora Eu não sei Qual que tá Mais próximo Vamos ter Que olhar Galera Fiz caquinha Né Fiz caquinha Esse cara Tá ali E esse Cara Esse cara Tá parado Esse cara Tá aqui Esse cara Também Tá indo Para Laramos Tá Tem um Aqui E o outro Já tá Construindo Certo O outro Já tá Indo Construindo Tá Então Esse cara Que tá Em Laramos Tá Indo Para Laramos Tá Isso Explica Esse cara Que tá Indo Para Laramos Acho que Esse de baixo Agora Não tenho Certeza De novo Crap Segundo Deixa eu Organizar Isso aqui Galera Um segundo Ok Agora sim Agora Tem vindo Tem uma Pessoa Vindo Para Pegar Aquilo Ali Ufa O que Que tá Rolando Nós Encontramos Um novo Império E aí Tecnocracia Aspeitamos Tal Não sei o que Beleza Vamos falar Com o cara E aí Brother Como é que vai você Estamos procurando Tecnocracia Nós procuramos Entendimento Incluindo O seu Império Único Por favor Nos fale Um pouquinho Sobre você Beleza Vamos Vamos dar Uma grana Para ele Quantidade Pequena Eu acho Quantidade média Para ele ficar feliz De nada Deixa eu ver Se ele ficou Mais feliz Com a gente Agora Praticamente Nada Deu mais um Tá Vamos mudar A relação Vamos fazer o que Galera Deixa eu pensar Aqui Vamos Propor um Free Trade Agreement Ele não está afim Ok Tudo bem Vamos Só isso Não é nada Goodbye Tá bom Esse cara Ele está bem fraco Na real Ele está Ele é 505 É bem fraco Mas está de boa Tem uma grana ali Vamos acelerar Nossas coisas Vamos aqui Em Energy De novo Nós estamos pesquisando Nesse momento Coordinate Maneuvering Vamos Clicar aqui E acelerar Esse negócio Beleza Vale a pena Galera Fica tranquilo Que vale a pena O que esse cara Está fazendo 20 mil Para revelar Um local De colonização C2 Atuco Em C2 Vamos olhar C2 É aqui em cima Não é É Porcaria Aqui tem Algum lugar Para colonizar Deficiência De fato É E aqui tem Atuco Atuco O que Que rolou Aqui Research Research Beleza Ok O que é isso Os portões Solast Realização Town Não sei o que Investiguem Nada interessante Tá bom Acontece O que está rolando Nós encontramos Uma população independente Nesses lugares Num planeta de gelo Etc Os Naxillians São Uma raça Um pouco Atrasada Tá bom Eles são Bem cautelosos E beleza A população Parece ser Bem hostil Em relação A gente Pode ser Bem difícil Colonizar Esse planeta Alternativamente Contudo Nós podemos Sempre invadir A colônia deles E escravizá-los Eu não sei Até que ponto Eu quero Escravizar Investiga aí 20% É mais Diplomacia Boa Oh crap Não é Aqui tem o que Teralian E Vodgo E Tidurius Ok É longe Pra um Dedell Tá bom O que foi a outra coisa Que aconteceu Sei lá Exploração Completou a missão dela Beleza Vá explorar O próximo sistema Ok Pera Tá Foram duas mensagens Pro mesmo negócio Ah Tá aqui Ok Era isso aqui Que eu tava procurando P.K. Cadê você? Onde que é esse sistema? Não se sabe Ok Já entendi Você tá Sobre Ataque Ah Desses caras Ok Tem uns piratas Aqui fazendo zoina Tá bom Que piratas São esses Sei lá Será Melhor dizendo Esse cara tem 712 Firepower Eu tô de boa Em relação a ele Esse cara tem 1700 Vamos conversar com ele Eu não tenho nada Com ele Vamos fazer um Acordo De proteção 806 créditos Ah Ainda bem que eu vim falar Com ele primeiro Tá ótimo Então Por favor Vamos fazer esse acordo Esse cara tem quanto? 2.300 Uau Vamos falar com ele Ah Não A gente já tem um acordo Beleza Ah Protection Agreement Protection Agreement Protection Agreement Protection Arrangement Esse cara aqui Não tem nada Mas ele é fraquinho Então Whatever Eu não vou dar moral Pra ele não Cara Menos 31 Por quê? O que que eu fiz? Nossa ignorância Eles estão Invejados Pelo nosso Grande Poder Tá bom Naxillian Authority Na verdade É outra nação Tá E uma nação Aparentemente Bem hostil Também Cara Só tem nações Hostis Aqui né Fala sério Militar Strength dele É considerável 1.100 E o strategic value É de 1 bilhão Uau Tudo bem O nosso é 4 4 milhões Na real 4 mil É Exatamente Milhões Tá Isso pode ser um problema Nós precisamos Atualizar Nossas naves De verdade Urgentemente Por favor Vai explorar o próximo Lugar Não explorar Explora todos os sistemas Aqui vai Aqui dá pra fazer isso Então por favor Explora Galera Eu vou encerrar Esse episódio Tá Eu vou encerrar Esse episódio Foi um episódio Interessante Foi um episódio Onde nós Encontramos Alguns Brothers Aqui né E Vamos ver O que vai rolar Nos próximos episódios Por enquanto Eu estou achando O jogo Bem interessante E Eu acho que em breve Nós vamos ter Algumas guerras Eu pretendo Fazer Algumas naves Militares Fazer uma parte Bem agressiva Militar Nós vamos começar A eliminar Algumas outras Nações Tá E isso vai Começar A nos jogar Eu gostaria De fazer isso Quando nós tivéssemos Advancement Beans Eu acho que isso Seria um belo Up pra gente Consigo fazer Upgrade Isso aqui Não consigo Então Realmente eu tenho Que esperar Um pouquinho Gravity Weapons Essas outras coisas Que eu acho Meio me Por enquanto Só de nós Termos aqui Esses beans Eu já fico Bem mais Sossegado Tá bom Galera Contudo Além dos beans Além de ter beans Nós temos Nós temos Que ter Reatores Também Que comportem Esses beans E salvo engano Nós estamos Pesquisando Esses reatores Agora Cadê Os reatores Estão aqui em cima Na verdade É não Na verdade Estão longe De ser pesquisados A gente está Com nuclear Supercharging Acho que está ok Mas que pode Nos limitar Um pouquinho O fato é Galera Vai dar certo Acelerated shields Também Seria bem Interessante Para a gente Bem interessante High speed Poderia tirar Isso aqui Fast jump Fazendo coordenadas Daí eu vou fazer Advancing proton ionization Isso é bom Para a gente Depois a gente vai Para o restante Jump sequence Optimization Isso aqui Diminui O tempo De Aumenta a velocidade Que nós nos movemos E diminui O custo de energia Certo? Não Aumenta o custo de energia Oh crap Tá bom Isso aqui Noventa e quatro E diminui o custo de energia Noventa e quatro Para noventa Não aumenta um pouquinho Mas diminui muito O espaço de jump técnico I don't know Eu vou pensar aqui Um pouquinho E vou dar uma olhada Em possibilidades Solta o puta De 975 Nosso total Oursage points É 872 Talvez eu tenho que dar Uma olhada No seguinte Vou encerrar Espero que tenham gostado Mas depois de vocês Comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau